Somos a Solar Agronegócios, empresa que há mais de 15 anos está à frente dos desafios da agricultura, levando tecnologia, inovação e resultados aos clientes. Nossa essência é a simplicidade. De origem familiar e rural, prezamos um relacionamento transparente com os clientes, parceiros de negócios e fornecedores. Para manter ativa a identidade solar agronegócios, nosso time de colaboradores é continuamente treinado para atuar com ética e manter bons relacionamentos com o mercado. Buscamos também entender as necessidades dos produtores rurais e proporcionar as soluções que atendam suas demandas em um único lugar. Nossa linha de produtos e serviços incluem fertilizantes, sementes, químicos, foliares, assistência técnica com planejamento do pré-plantio ao acompanhamento do desenvolvimento da lavoura, duas unidades para recebimento de grãos, comercialização de grãos e soluções financeiras. Com 128 mil toneladas de capacidade estática, nossas unidades de recebimento e armazenamento de grãos oferecem mais segurança na hora de colher, armazenar e maior rentabilidade na comercialização da produção. Trabalhamos com o olhar no agronegócio do futuro, sem perder nosso jeito simples de atender, solucionar e crescer com nossos clientes. Solar Agronegócios, há mais de 15 anos falando a língua que o produtor entende, a simplicidade.